Música Vai lá, Pedro Henrique para a bola Defendeu o goleiro, largou, olha a chance, a bola batida para o gol Pedro Henrique Música 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 Carlos Alberto joga para o lateral esquerdo, Pedro Henrique, que cruza na área Música Ali para o jogador número 7, Pedro, ele já domina, já toca aqui na frente, já corre o número 20, Tomás, ele ginga para lá, para cá, tocou, tocou no meio, dominou, vai embora, é o Pedro, é o Pedro, ainda ele tentou bater o direto Ah, está também o número 7, Pedro, eu acho que é o Pedro de canhota, lá vai o Pedro, bateu, o goleiro, bateu, e para fora Desce, melhor para o time do paraense, quem domina por aqui é o Pedro, o Pedro faz o levantamento, o Buscando o João Música Ali do, do Pedro Henrique Música Vem do Fuxico, a bola sobe e desce melhor para a zaga, andou paraense, tirou de lá, olha o contra-ataque, hein, olha o contra-ataque Vem embora, tocou por aqui, é o 17 Lucas, ainda ele, partiu para cima, chegou, tocou na frente para quem, bateu direto, goleirão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não, é o número 7, o Pedro Alô Pedro, transando Jogada, já joga aqui com o Pablo Não, é o número 7, vai fazer o levantamento Ele que ele faz, olha, chegou Não, é o número 7, vai fazer o levantamento Não, é o número 7, vai fazer o levantamento Não, é o número 7, vai fazer o levantamento Segundo, tocou ali na meiuca Quem recebe é o número 7, Pedro Ele vê lá na esquerda quem é o Pablo Domina, tocou aqui pro Número 7, que é o Pedro Ganhou do primeiro, do segundo, vai tocar Vai bater, daí bateu, chegou Dominou bacana pra lá, pra cá Dominou ainda ele Agora a equipe do Paraense que domina Não tem ninguém Agora sem ele Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Para o lateral esquerdo, Pedro Henrique Volta Tchau